Saudar, Vossa Excelência, as deputadas, os senhores deputados. Presidente, dizer da satisfação de estar aqui falando do Projeto de Lei 2077-2019, de autoria do deputado, de nossa autoria, do deputado Jorge Sola, do deputado Alexandre Padilha. Presidente, esse Projeto de Lei dispõe sobre o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública a ser concedido a entidades públicas e privadas sem fim lucrativos, prestadoras de relevantes e notórios serviços à saúde pública, e já concede, na lei, esse título à Fundação Oswaldo Cruz. Esse Projeto de Lei, inclusive, tem um requerimento de autoria do deputado Luizinho para ser votado em urgência nessa Casa, e dia 25 de maio é o dia de aniversário de 121 anos da Fundação Oswaldo Cruz e nós vamos solicitar ao nosso presidente, Arthur Lira, que a gente possa votar aqui nessa Casa esse projeto. O momento que a gente vive essa pandemia e que a gente percebe claramente que as grandes respostas estão sendo dadas pelas nossas instituições seculares, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan. Queria aqui, inclusive, saudar a presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade, lhe parabenizar pelo belíssimo trabalho que ela vem fazendo à frente daquela instituição e também saudar o ex-presidente Paulo Gadelha, um cearense que nos orgulha muito, foi o primeiro cearense a ser presidente da Fiocruz. A importância desse projeto de lei, presidente, é exatamente a gente evidenciar e fortalecer as nossas instituições. É uma das certezas que o Brasil tem hoje e que carrega, é que graças a instituições como a Fiocruz, o Instituto Butantan, que são instituições centenárias, que o brasileiro tem acesso à vacinação em larga escala hoje. São essas instituições que são responsáveis pela autonomia e sustentabilidade da produção de vacina no Brasil. É investimento público na ciência, tecnologia, é o motor necessário para que a gente vença as pandemias e as epidemias. E a Fiocruz já nasceu dando resposta, já nasceu ali em 1900 com Oswaldo Cruz, enfrentando epidemias de febre amarela, enfrentando epidemias de varíola. E hoje, a Fundação Oswaldo Cruz, presidente, tem atuado em várias frentes. A produção de testes, a produção de reagentes, a coordenação do Observatório Nacional da Covid. Por isso, nós entendemos que essa é uma contribuição. Por favor. Bom, e aí, presidente, dizer que esse projeto de lei é fundamental para garantir um incentivo a essas instituições, que de forma centenária, vem prestando grande serviço ao Brasil. Gostaria, presidente, que fosse registrado nos meios de comunicação dessa Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado.